O consórcio formado por prefeitos de municípios goianos onde passa a linha férrea já conseguiu a liberação do tráfego pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Na estrada que sai de Senador Canedo e vai até Catalão, só passa trem de carga. A expectativa é que até o final do ano um trem de ferro seja usado para passeios turísticos. Nós temos um prazo até o final de março para entregar o nosso plano de trabalho, nosso projeto no Ministério do Turismo. Eu acredito que até o final de 2019 a gente consiga colocar o trem na linha, colocar o trem para andar. Ainda não há previsão de valores, mas para fazer o passeio cada pessoa vai ter que pagar por um pacote, assim como já acontece em cidades do sul do país. Quem estiver no trem vai conhecer as cidades por onde ele passa e ver de pertinho o que cada região tem de melhor. É um trem turístico bacana, equipado, com todo o seu layout, funcionamento, para o turista que vem para o estado todo, também para a região dos negócios que é Goiânia, ter a oportunidade de conhecer esse produto turístico que é fantástico, que envolve tantas coisas bonitas. Os prefeitos envolvidos no projeto estão buscando apoio do governo estadual e federal. O estado pretende ajudar com medidas institucionais. Em cada estação de ferro a gente quer apoiar circuitos gastronômicos individuais para cada município, feiras de artesanatos nas ferrovias de cada município.